Música Eu estou aqui na rua Magalhães Barata, né? E como vocês sabem, a gente tem um quadro chamado Prefeitura na sua rua. E hoje foi a vez da rua Magalhães Barata ser beneficiada, né? E aqui ao meu lado está o secretário Mário Vale, que vai nos dar mais informações. Secretário, quais os serviços que estão sendo feitos aqui nessa rua? Bom dia a todos. Mais uma ação da Prefeitura, com a chuva da madrugada muito forte. As ruas que são de aterro, que não são pavimentadas, oferecem problemas para a gente trabalhar nelas. Vai ficar pior. Então a gente está aqui na Magalhães Barata fazendo limpeza de vala, limpeza de esgoto, retirando entulho, retirando caroço e açaí, lama da vala, para ver se a gente deixava a via mais larga, né? E mais limpa para o escoamento de água e drenagem. Música Parabenizo o prefeito Toninho Barbosa pela iniciativa que está tomando no seu governo. Tem sido um bom prefeito para nós. Traz um pouco a tiração do caroço, mas sempre... Nessa limpeza que está fazendo, não é só agora, não. Não coordena do princípio do mandato dele, a rua já tem ficado limpa. Tem limpado as ruas. E eu só tenho a agradecer. Música 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 Música